A Geripe completou no último mês de abril 44 anos e junto com o seu aniversário chega aí uma nova diretoria, dessa vez presidida pelo doutor Fernando Araújo. Doutor, o que muda agora na sua gestão? Bem, na verdade, como você colocou, são 44 anos de muito trabalho. Várias gerações se dedicaram a transformar a Geripe na grande entidade que ela é, trazendo benefícios para as pessoas, oferecendo condições de uma maturidade segura, cercada dos cuidados necessários e dando também a essas pessoas a autonomia que cada um pode ter. Então, o que nós pretendemos e o que está estabelecido são transformações gerenciais, transformações no modelo de gestão, nos processos de trabalho, visando fazer com que a Geripe se modernize, se modernize nesse aspecto, nos processos administrativos e continue crescendo de forma sustentada, buscando novas fontes de financiamento, estabelecendo parcerias que hoje é muito importante. Nós temos um universo de pessoas muito favorável a isso. Nós somos formadores de opinião. A Geripe hoje congrega 600 famílias de São José do Rio Preto e tem atraído pessoas de fora, de longe, que conhecem, que tem conhecido a Geripe, através da internet, através do seu programa, que se capilariza por todo o Brasil. Então, essas pessoas têm vindo para cá, têm vindo aqui e olha a nossa responsabilidade. Elas vêm atraídas por aquilo que a gente divulga, chegam aqui, gostam e daí? Então, aqui tem que funcionar como um relógio, tem que funcionar direitinho. E é isso que a gente vai buscar. Bom, hoje você falou, são 600 famílias, né? Então, são 600 associados, é isso? A Geripe é uma associação sem fins lucrativos, de caráter associativo, cada sócio contribui para a manutenção da Geripe. Nós temos esse universo de 600 famílias que, logicamente, não estão participando aqui, não estão residindo, mas todas elas têm contato com a Geripe. E, de certa forma, participam. Você sabe das nossas festas, você sabe das promoções que são tradicionais. A gente chega a reunir, nós estamos falando da festa junina. Essa festa junina chega a reunir mil pessoas, quer dizer, é uma festa grande. Bom, então você já tem um primeiro ato, ou ainda vai conversar com a sua diretoria, formar essa diretoria? É, pelos nossos estatutos, num primeiro momento, tomou posse o Conselho Deliberativo, que escolheu o seu presidente, escolheu a diretoria executiva e escolheu o Conselho Fiscal. A diretoria executiva, seu presidente e três vice-presidentes, estatutariamente. E essa diretoria tem 60 dias para formar o restante da diretoria, que são cargos eletivos, são cargos de confiança, são cargos de confiança, são pessoas que estão conosco, que residem aqui, independentemente de terem participado da nossa composição, que concorreu, ou aqueles que concorreram conosco. Eu sempre cumprimento, porque essas pessoas que se dispuseram a disputar uma eleição, elas mostraram interesse pela Geripe. Então, a partir daí, eu tenho certeza que eu posso contar com elas, contar com os seus projetos, trazer os projetos delas para se somarem aos nossos, e a gente conseguir fazer com que a Geripe cresça cada vez mais, indo contra as necessidades de todo o quadro associativo. Bom, a gente está falando bem para o pessoal que é daqui, que é associado, E se eu ainda não conheço, ainda posso entrar, ainda tem vaga ou tem títulos ainda? Tem. É o convite para que as pessoas venham conhecer a Geripe. Nós temos aqui pessoas para recepcioná-los e mostrar todas as nossas dependências e explicar como é que funciona a adesão dos interessados à nossa associação. Bom, e eu desejo a você uma boa gestão, para todos nós, né? Para todos nós, Malu, e procurar, e eu quero continuar contando com você, que é a nossa associada, histórica, sempre uma colaboradora muito... Apaixonada, né? Apaixonada, eu diria dizer isso, apaixonada pela Geripe, mas não é suspeita. Você é apaixonada e fala aquilo que você vê aqui, realmente. Eu deixo esse convite e, enfim, vamos trabalhar para que a gente possa, daqui a dois anos, passar a direção da Geripe para outra pessoa com um passo a mais dado. Tchau.